O pedido de destaque do item 33 são os processos 48.500, 609, 2014, 88, 611, 2014, 57, 610, 2014, 11. A alteração do cronograma de implantação e de início dos períodos de suprimento referentes às centrais geradoras eólicas Curupir, Fazenda Veracruz, Povo Novo, outorgadas respectivamente a Ventos de Curupir S.A., Ventos de Veracruz S.A. e Ventos de Povo Novo S.A., todas localizadas no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. O diretor relatou, o doutor José de Rosa. Senhores diretores, na verdade, eu pedi o destaque apenas porque eu fiz uma alteração só de português no dispositivo. Então, eu acho que é interessante a gente fazer essa leitura, que deu um pouco mais de clareza no que eu estava propondo. Então, pelo exposto do que conjo os processos já lidos, voto por não reconhecer a extrudente responsabilidade das empresas Ventos de Curupir, Ventos de Veracruz, Ventos de Povo Novo, pelo atraso de implantação respectivamente da E.O. Curupir, Fazenda Veracruz, Povo Novo, e por conseguinte, indeferir a postergação do início do suprimento estabelecido nos respectivos CCAR e a solicitação de alteração dos cronogramas de implantação dessas centrais geradoras. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por não reconhecer a excludente de responsabilidade das empresas Ventos de Curupir S.A., Ventos de Veracruz e Ventos de Povo Novo, pelo atraso da implantação respectiva das eólicas do mesmo nome, é por conseguinte, indeferir a postergação do início do suprimento estabelecido nos respectivos CCAR e a solicitação de alteração do cronograma de implantação dessas centrais geradoras. Então, esse era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa reunião pública coordenada da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.